Música O medo que mora em meus dedos Que há muito medo, mano Se a nossa falha Se a filha do poder No poder da filha Eu sou amado Pior que o medo O maior que o medo É o ódio que eu tenho Um bar Pior que o medo O maior que o medo É o ódio que eu tenho É a ida É a ida Eu tenho medo Um monstro de medo O medo é um monstro terrível Meu medonho, não, não O medo da morte Que quer e devora Medo da morte Em vida mesmo Tempo tem nossos espíritos constantes O medo da tortura Encarniçamento O suplito Dos movimentos do diviso Eu tenho medo Um medo intenso Um medo que mora em meus dedos Que há muito medo humano Das nossas falhas Da filha do poder No poder da filha de amado Pior que o medo O maior que o medo É o ódio que eu tenho Um bar O maior que o medo O maior que o medo É o ódio que eu tenho É a ida É a ida É a ida É a ida O maior que o medo